Quem foi a número um em 2018, mas isso é muito fácil, é a Amanda Nunes. Se tornou a melhor lutadora de todos os tempos, a galera da Ciborgue. Ninguém acreditava nisso, tem nem comparação com os outros. Um abraço a todos. Fala galera, Rafael Cordeiro passando aqui para desejar um feliz 2019 para todos. E dizer que esse ano não tem como não coroar Daniel Comier como atleta do ano. Fez maravilhosos, fez de sua categoria. Subiu para o peso pesado, bateu aquele que estava batendo em todos. Então acho que não tem como tirar o mérito de Daniel Comier. Para mim ele foi atleta do ano. Com certeza eu tenho dois nomes que brilharam muito em 2018. Vou começar por um que é Eliseu Capoeira. Que atingiu seis vitórias no UFC. Sendo com três bônus da noite. Então não tem como ser diferente de não falar dele. Mas o grande nome mesmo, se chama Amanda Nunes. A Leoa. Que simplesmente limpou a categoria e foi para de cima. E obteve uma grande vitória em cima de uma lenda viva. Que é a Crici Borges. Então não tem como não falar dessa guerreira que abriu tantas portas aí. Está abrindo tantas portas para o MMA feminino. Então parabéns Amanda, parabéns Eliseu. Para mim vocês foram os dois grandes nomes de 2018 no MMA mundial. Na minha opinião aí, Amanda Nunes aí. Ela é uma grande revelação aí do nosso país aí. Pelo pouco tempo que ela tem no UFC. Essa trajetória que ela vem traçando aí. E aquela luta que todo mundo esperava. Ela foi a zebra da noite. Provou que ela é capaz de segurar o cinturão aí. Está de parabéns. Na minha opinião, Amanda Nunes aí. Está destaque do nosso Brasil aí. E do MMA do mundo afora. Abraço. Os destaques foram dois. Max Holloway com uma performance impressionante em cima do Brian Ortega. Mostrando a dominância em cima de um peso muito difícil que são 66 quilos. Para mim foi realmente impressionante aquela performance dele. E sem sombra de dúvidas, Amanda Nunes nocauteando a Crici Borges. Acho que ninguém esperava isso. Eu não esperava isso também. Esperava uma luta difícil. Mas nocauteando no começo do primeiro minuto. Realmente não era uma coisa que eu imaginava que fosse acontecer. E eu achei realmente impressionante a evolução da Amanda Nunes. E de toda essa galera que vem treinando na América Top Team. Acho que os caras estão com um time muito forte. E uma galera evoluindo muito aí. Beleza? Valeu. Abração aí. E um feliz 2019 para todos aí. Fala rapaziada do PVT. Que quem está falando é o Tata Duarte. Na minha opinião, o melhor lutador. Na verdade foi lutador, foi lutadora. Esse ano. Foi a Amanda. Ela surpreendeu todo mundo com esse nocaute aí. São da Crici Borges. Vem numa crescente enorme. Mas eu não posso deixar também de falar do meu atleta. Thiago Santos Marreta. Que foi o que mais lutou no UFC. Em um ano. E que mais bateu peso. Foram seis batidas de peso. Cinco lutas. E vem numa crescente absurda. Valeu? Poxa. O que mais marcou para mim foi a do Khabib. Contra o McGregor. Por tudo que envolvia. Pelos bastidores. Pelo fanfarrão que é o McGregor. Por tanto de coisa negativa que ele fala dos seus oponentes. E aquilo acabou intrigando bastante. Para querer ver o combate. E o Khabib recebendo. Todas aquelas ofensas. De uma forma respeitosa. Quieto. De uma forma marcial, diria. Então aquilo acabou gerando uma grande expectativa para ver o combate. O que mais pode ficar. E o B. O M.